Olá, bem-vindos ao nosso espaço de barreira alta. Hoje vamos aprender a trocar uma lâmina de cortador rotativo. Então, existem cortadores de diferentes tamanhos. Nós usamos o de 45mm, mas já há uns mais pequenos e uns maiores. Mas o método de mudança de lâmina é exatamente igual em todos. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro quero dizer que, exatamente, se eu vou ensinar a trocar a lâmina, é porque dá para trocar a lâmina e não é necessário comprarem um cortador novo quando a lâmina não corta. Que às vezes acontece aqui na loja, as pessoas entrarem e dizem que querem um cortador que o meu já não corta. E, portanto, mostramos às pessoas que podem substituir as lâminas, que é muito mais fácil, obviamente, e é muito mais barato. E a única coisa é que qualquer lâmina, desde que tenha 45mm, dará para o nosso cortador e o método é igual. Portanto, eu gosto de segurar aqui deste lado. E a parte de trás do cortador tem uma roldana. E nós vamos abrir aqui, desapertar. Só desapertar. E pousar. E o que eu digo sempre é que mantenham as peças na mesma posição. Porque aí não há maneira de falhar. Depois tem aqui este alumíniozinho côncavo, com este aspecto assim côncavo, este aqui, e mantenham-no na mesma posição. E agora sim podem começar a tirar daqui o dedo. E o que é que vai cair? Vai cair a proteção da lâmina, a própria da lâmina. Atenção que ela, apesar de cortar mal, pode estar a cortar. Tiramos esta parte daqui, é a que não sai. Não é? Pronto, fica aqui colocada. E agora vamos à lâmina. Cuidado, que essa nova corta mesmo muito bem. Aliás, podem ver até o aspecto de uma lâmpada bastante usada e de uma nova. O que acontece é que a lâmina, muitas vezes, nós damos conta que ela deixa de cortar bem, porque ela começa a deixar nos pequenos fios por cortar. E também não há assim uma regra ou uma data que eu vos diga daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três, daqui a quatro. Depende. Nós aqui, às vezes, mudamos as lâminas de ano a ano. Quando elas caem ao chão, temos que mudá-las com mais rapidez. Depende do uso e do cuidado que nós temos em relação ao material. Mas, sobretudo, do uso que lhe damos. Portanto, nunca dá para dizer uma data de quanto em quanto tempo mudar a lâmina. Tem a ver com o vosso uso. E agora, então, colocamos a nossa lâmina aqui em cima, tal e qual na posição em que ela deve estar, com o orifício ali à amostra. E colocamos a parte de cima na mesma encaixada pelo mesmo orifício e viramos outra vez. Agora, novamente, a parte concava virada para baixo, a concavidade para baixo. Encaixamos aqui. Ok? E agora, apertamos. Estamos bem. Para ela não cair, vai haver uma altura em que ela deixa de apertar e passa só a rodar aqui a parte da frente. É porque quer dizer que já está mais que apertada. Nós seguramos aqui com o dedo e rodamos e ela já está apertada. E agora, está pronto a cortar. Normalmente, o que eu digo é sempre, nunca posem um cortador em cima da mesa sem a proteção. Claro que isto é como um x-acto, não é? Quando está fechado, não corta. Obviamente, aberto, cortará. E quando nós o pousamos, se tivermos o hábito de, quando fazemos esta transição, este movimento, o fecharmos, se ele cair ao chão, não corremos o risco de destragar a lâmina e de abrir fissuras, que é o momento que acontece assim que um cortador cai e cai ao chão. E, portanto, estará agora a cortar bem. Ok? Temos que fazer uma certa pressão. E outro conselho é, nunca tirem a mão da régua, enquanto não verificarem que cortou. Portanto, verificam que cortou e só depois tiram. Porquê? Porque muitas vezes estamos a cortar e quando o cortador não corta bem, tiramos a mão daqui e depois é muito difícil conseguirmos se tratar outra vez num sítio certo. E depois já vamos desperdiçar de cido ou o nosso cido já não vai chegar ou a nossa marcação já não vai ficar como nós queremos. Então, antes de cortar, antes de cortar não, antes de mexer a mão, retiramos para ver se cortou. Cortou? Está ótimo. Pronto, voltamos a pousar. Existem diferentes cortadores, de diferentes preços também e também existem diferentes lâminas. Tenho aqui uma que faz ondinhas, que até tenho aqui uma peça de tecido para vos mostrar já cortada, para vocês verem o efeito. Também pode ser usado nos cortadores normais, é só comprarem a lâmina correspondente ao vosso cortador. E pronto, está cortada a lâmina e cuidado agora que ela corta bem. Obrigada e até breve. Legenda Adriana Zanotto